Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Isabel Moraes, professora de dança flamenca no Rio de Janeiro. Este é o Estúdio Garcia e Isabel. Para quem já acompanha o meu canal, para quem já está inscrito no meu canal, deve ter observado que eu já ensinei castanhola várias vezes. Mas dessa vez, assim como estou fazendo com o curso de dança flamenca online, eu vou tentar dar um curso de castanhola bem mais detalhado, mais longo, e vou dar continuidade, eu não vou parar com esse curso. Só que vai ser um curso paralelo ao curso de dança flamenca online. Então, vamos começar a falar da castanhola. Essa é uma castanhola até pequena. Eu não sei o número dela, porque muda a numeração de acordo com a marca. Mas é uma castanhola pequena, da marca Jale, J-A-L-E. É uma castanhola espanhola, semiprofissional, que tem... Está vendo aqui? Ela tem um risquinho aqui. Ela tem uma... Está vendo? Ela tem um risquinho. Não sei se dá para vocês verem. O material dela é de fibra. Eu vou tentar fazer, ir variando os tipos de materiais. Tem castanhola de madeira. Também tem a castanhola profissional. Essa é semiprofissional, é espanhola. A castanhola del Sur também, que é muito boa, excelente. Ela tem uma linha chamada estudiente, para estudantes. Que é semiprofissional, que tem também esse risquinho aqui. Eu vou explicar o que é o risquinho. Mas, se você não tem como comprar essa castanhola da Espanha, não tem ninguém que traga para você, ou não encontre por aqui, não me compre aquela. Se você tiver alguém que vá para a Espanha, não perde. Fala para a pessoa. Olha, você dá essa marca. Dê o Sul, Jale. Eu vou pesquisar outros que filham e grana também. Porque aquela castanhola com desenho, não. Aquela subvenida. É bonita para deixar em cima da estante, na sua porta. Ou até no seu altar, um altar cigano. Não serve para tocar. Então, tem peitinho, não serve para tocar. Aqui no Brasil, nas lojas de instrumentos musicais, temos uma castanhola que eu acho que ela é indiana. Da marca Dolphin. Dolphin de golfinho. Ela não tem essa marquinha. O preço dela é em conta. Não tem a marquinha. Então, nem sempre profissional ela é. Mas ela não é ruim, não. Dá para fazer alguma coisa. Dá para começar a exercitar. Então, ó. Essa aqui é mais aguda, tá? Tá? Essa aqui, ó. É mais aguda que essa. Nós chamamos essa aqui de castanhola fêmea. Ela fica na mão direita. Como colocar uma castanhola? Temos o cordão aqui, né? Duas partes. Temos o cordão. Uma parte do cordão se movimenta. Tá vendo aqui, ó. Dá para vocês verem. Tá vendo aqui? É aqui que você vai controlar ela. Tá? O nó tá aqui. E essa parte aqui fica solta. Então, tem aqui o dedão. Tem esse ossinho. Para colocar na mão direita essa rachadinha. Se você não tiver rachadinha, tanto faz. Coloquei. Tá? Então, vai ficar. O ossinho fica no meio. E eu vou puxar. Vou puxar para acertar. Tá? Você não pode gangrenar. Ó. Essa é isso que eu faço, tá? Eu puxo a pundente. Não é legal não, mas eu faço. Você não pode gangrenar o dedo. Nem deixar totalmente largo. Com o tempo, você vai achar o ideal para você. Tá? Porque a caixão não pode ficar muito solta. E nem muito presa. Então, com o tempo, você acha. E o próprio cordão vai pegar aquele momento. Vai pegar. Vai fazer um vínculo. Tá? Ele vai acostumar. Então, tá aqui, ó. O dedão. O dedão. O outro lado. Vamos fazer a mesma coisa. Ó. Esse lado. Aí você vai ver o lado que puxa. Olha. Esse lado que puxa. Você vai sempre ver o lado. Ó. Frente. Tá vendo? Ó. Fica aqui. Então, essa é a posição. Que é a posição, né? Como se coloca a caixão. Então, agora vem a próxima aula. Que nós vamos começar os exercícios. Vocês vão treinar comigo. Treinar bastante. A caixão. A caixão. A caixão. É um instrumento de percussão. Por enquanto, eu não vou entrar a dançar com a caixão. Isso aqui é pra quem quer aprender a dançar com a caixão. Depois eu vou introduzir ritmos espanhóis. Inclusive outros ritmos. Até samba. Até rock. Por quê? É um instrumento de percussão. Tá? Tá? Então, se você gostou do vídeo. Dá um like. Tá? Pra ajudar o meu canal. Dá um like. Se inscreve no meu canal. E compartilhe com seus amigos. Obrigada por ter participado. Obrigada.